Bom dia gatinhas! Eu acho que esse é o último vídeo com meu celular, porque eu vou comprar outro essa semana Se ela tá treva, eu não tô conseguindo responder quase ninguém Pelo WhatsApp, eu vou ter que virar o aparelho pra conseguir mandar um áudio, porque ele já tá... tá dose E às vezes até gravar tá... tá travando Então eu lavei o cabelo agora de manhã, passei um pouquinho de creme, tá? E já estou pronta pra ir trabalhar Então eu acho que eu vou levar vocês hoje pra poder passar um dia comigo e ver como é a minha luta, meu trabalho diário Acabei de tomar café, hoje eu vou sair um pouco mais tarde, porque eu pego nove horas Então são sete e meia Eu tô saindo, então eu só vou agora mesmo passar um batonzinho e botar meus brincos, né? Deixa eu botar meu celular assim, tentar botar E alguma coisa caiu Deixa eu encostar meu celular aqui Não vai ficar Pera Ficou! É só pra botar meu brinco mesmo e conversar um pouco com vocês Então hoje eu vou ver um pouco da minha rotina Eu levantei umas seis e meia Aí arrumei minha sacola, arrumei meu almoço E fui responder alguns comentários Eu ia até mandar um vídeo hoje, mas não deu Porque o vídeo saiu sem um som Coisa do meu celular Meu cabelo tá molhado, gente E tá com creme Aí eu apertei ele aqui assim, ó Aí ele fica assim Então eu já botei brinco Vamos colocar batom Se eu achar o batom Botei essa Se a pessoa achar o batom Ela coloca Bota esse aqui E eu ainda não fiz nada Que eu ia fazer em casa Que era emaçar a parede E o creme que eu tô usando Antes que vocês me perguntem Para pentear É esse daqui, ó Eu tô fazendo um Cow Wash com ele Eu acho que é assim que se fala, né? Um Cow Wash Esse aqui da Scala O potão desmaiador Pro meu cabelo Ele só serve pra isso Então eu tô fazendo Cow Wash Com ele, tá? Que é você usar Um creme antes do shampoo E na semana que eu fico Que eu vou trabalhar E tudo que eu trabalho Muito com poeira Muito mesmo Ele tá me salvando Porque aí eu lavo o cabelo Passo ele, tá? E quando eu for lavar novamente Ele está maravilhosamente maravilhoso Eu vou desligar meu computador Já são 7h40 Já era pra eu estar num ponto de ônibus Mas eu resolvi fazer algumas coisas Tentar botar Programa de vídeo Esses negócios Hoje eu vou de sandália Não vou usar sapato Né? Deixa eu pegar minha mochila Achei Né Campei logo 4 de vez Ené Renato Só tinha esses 4 no mercado Tá? E tá de 6h49 Ah, tem um pelúcia novo agora Em sachê Dizendo eles que é o mesmo pelúcia Mas em nova fórmula Se vocês souberam Onde é que vende aqui em Salvador Me digam, tá gente? Pra eu comprar E fazer resenha pra vocês Amém? Deixa eu pegar o meu cartão de passagem Que eu nem sei mais onde eu enfiei O cartão Cartão de passagem Pro bolso E meu look de hoje Camisa Hoje eu tô de short E de tente Porque eu mudo de roupa Lá Tá? Então Vamos lá, né? Eu liguei o computador Já fiz tudo E agora eu vou pegar minha mochilinha Com meu almoço E ir trabalhar Bom, meus amores Lá a gente conversa mais um pouquinho Eu vou tentar gravar Algumas coisinhas pra vocês Tá? O que eu faço lá O que eu faço no meu dia a dia Então Vem comigo passar o dia Amores Acabei de chegar No trabalho, tá? E eu tô aqui na sala de reunião Onde eu vou pintar Eu já pintei todas as paredes Mostrar pra você Liguei o ar Vou falar baixo O que a gente trabalha nesse E agora hoje Eu vou pintar O teto Que é o pior Coisa do mundo É pintar o teto Eu vou tentar colocar o celular De um jeito que dê pra vocês verem E tentar filmar meu dia aqui hoje Tá? Horrível teto Tem essas arestas Que eu vou ter que subir Na escada Pra poder pintar Então vamos lá começar O nosso dia de trabalho E por enquanto Eu tô sozinha Daqui a pouco O filho do meu namorado chega Eu acho que Cheque eu só vim Depois do meio dia Então vamos lá trabalhar Eu vou ter que pintar Estético E a pior coisa É isso aqui Porque eu vou ter que vir Com o pincel Um ao outro E pintar Depende com o outro É Eu vou pintar a boca Vamos trabalhar Eu vou ter que ir Acabei de limpar E pintar Todo o tanto Foi pintadinho Aí você fica assim Nesse nível E agora Eu vou Esquentar Meu amor Vamos lá no saco Escuro Mas é escuro mesmo Porque a pessoa está na rua Então imagina aí Como é que esse vlog Vai terminar Eu no escuro Sentada Esperando minha mãe chegar Tô com fome Tô com frio E tenho que ficar aqui Pra minha mãe chegar Na tacadão Eu não sei nem que hora Que minha mãe foi pra tacadão Tô aqui Na porta de casa Esperando Tem que esperar Então vamos esperar Consegui entrar em casa Já entrei em casa Ligando no computador Já É E Como é que eu vou finalizar A minha noite Ficou escuro Tá escuro Eu tenho que trocar essa lâmpada Como é que eu vou finalizar A minha noite Dar uma limpada Aqui nessa bagunza Melhor Uma limpada básica Porque Amanhã eu vou trabalhar É sexta-feira Mas Vida vem pra cá amanhã Então Eu não vou acordar cedo Pra poder limpar a casa Então a gente vai dar uma Limpada nessa bagunça Rápido Pra amanhã amanhecer Tudo limpinho Tudo bonitinho Então vamos lá Vamos limpar a bagunça Tchau 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 Tá escuro Pronto meus origináticos Fiz uma Arrumação básica Como vocês viram aí Né Aí eu Deixa eu pegar Pronto Deixa eu ficar assim Pra ver se ficaria mais um pouquinho Bom Eu dei uma varrida básica Na casa Tirei As roupas Que estavam em cima Do sofá Botei dobrado Só ficou mesmo O ENER Estão ali E meu capote Minha mochila Tá em cima do micro-ondas Porque Eu ainda não coloquei O micro-ondas na parede Tá E O que é que eu vou fazer agora Eu vou Olhar os comentários De vocês Como eu sempre faço Toda noite Quando eu chego Olhar e responder Porque Meu celular Tá horrível Então eu não consigo Fazer mais nada Nele Não sei qual é o milagre Eu tô conseguindo Gravar Né Porque o celular Tá a treva Mas com fé em Deus Sábado Acaba essa agonia Porque eu vou comprar outra Louca Tô aqui com minha garrafinha de suco É a que eu faço Pra botar aqui No computador Que eu fico tomando Aqui é suco de acerola Com cajá É uma maravilha E Dentro do suco Essas bolinhas pretas Eu coloco Duas colheres Cheias de sopa De chia Principalmente Quando eu esqueço De tomar A chia em jejum Que eu tomo Dois copos Com uma colher De sopa De chia Eu coloco Dois copos De 250 ml Cada um copo Levo uma colher De sopa De chia Espero ela Hidratar Tá mais ou menos Uns 5 minutos E tomo em jejum Gente E vou trabalhar E quando eu não tomo Um copo de mingau De manhã Eu geralmente Tomo um copo De iogurte Com granola Minha granola Tá onde? Minha granola Acabou Eu roubei a de manhã E tomei o café Da manhã É Dois copos De chia Em jejum Assim quando eu acordo E Um copo De iogurte Com granola Ou quando eu tô Com muita pressa Eu tomo um copo De mingau De farinha láctea E vou trabalhar Só A chia Me fortalece Amanhã Toda Até meio dia A hora que eu almoço Quando dá Eu levo suco Também Com chia Isso Tá me fazendo Um bem Enorme Pra quem tem Prisão de ventre É a melhor coisa Que tem Melhor que relaxante Porque eu consegui Regular meu intestino Legal Tá Não tô tendo mais Prisão de ventre Nessa brincadeira E fora que Eu senti Que minha barriga Está diminuindo A cada dia Não tô mais com aquele Barrigão de grávida Diminuiu bastante Então eu comecei a fazer isso Desde fevereiro Desde carnaval E peguei o hábito Mas É ruim você tomar Chia em jejum Eu prefiro mais Tomar ela com suco Mas Está me ajudando Bastante na minha saúde Principalmente Diminuir mais a barriga Né E Me deixa Saciável O dia Quase o dia todo Né Não tem esse negócio De estar com fome De comer dois, três pão Tomo dois copos de água Com chia de manhã Seis e meia da manhã Que eu levanto Só vou comer meio dia Às vezes eu como uma fruta Antes disso Mas pra mim está ótimo Tá Bom Eu vou responder Os comentários de vocês Tá Eu acho que Sábado e domingo Eu estou de folga Então eu vou emmaçar Essa parede Que vocês estão vendo Com os pontinhos brancos Ela vai ser emmaçada Porque eu vou fazer por parte E Vou fazer vlog pra vocês É claro Vou configurar Meu computador Esse final de semana Pra colocar todos os programas Pra aí poder A gente começar a gravar Com a câmera Então eu vou terminar aqui E já volto A falar com vocês Bom meus amores Já tomada banho E na cama Cabelo tá cheio de creme A mãe de manhã Quando for sair Eu lavo ele Pra tirar metade Do creme E o que é que vamos fazer agora Colocar um filminho Na Netflix Pra aí a gente assistir Né Enquanto o Lípio não chega Porque o Lípio Foi dar um passeio Sabe Foi ver as gatas Então tem que esperar Pra papai chegar E quando ele chega Ele fica Miano Na Na porta Ai Coisas do meu gato Então Eu vou colocar agora aqui Um filminho Pra eu assistir Na Netflix A capa do meu Cadê não pra ver? Do meu notebook E a foto do meu namorado E Fazer o que né? Deixa eu Me consertar aqui E colocar A Netflix Eu tô assistindo Agora A Netflix Os 100 Tá Já assisti Tudo que eu já tinha De possibilidade De assistir De minissérie Da Netflix Eu já assisti Tem papel higiênico Ali em cima Ah é Eu tirei pra botar No banheiro Esqueci E É coisa de dona de casa Tá É assim mesmo Que é vida real Minha filha Papel higiênico Fica ali em cima Ou Você nunca fez isso Colocou papel higiênico Num local E esqueceu de colocar No banheiro Vida real Real É aqui na casa Da Lili Desse jeito Cadê? Netflix E Eu assisti Qual foi? A Netflix O meu pacote É uma tela só Tá? É 20 reais Eu vou aumentar Pra mais 3 telas Por causa de manhã Aí vou passar a pagar 27 E o que foi? Que foi que eu assisti Eu tô esperando Loucamente Pra assistir novamente Lucifer Terceira temporada Que não começa Coisa Já assisti a primeira E a segunda Foda a terceira Já assisti 3% É ótima Maravilhosa Agora no dia 27 Já acabou Esse foi o meu dia Pra vocês Pra vocês Um pouquinho dele Do que eu faço Durante o meu dia E hoje Hoje foi Pra encerrar A pintura Que foi o teto Amanhã vai ser A limpeza O básico Porque a gente Pinta limpando Tá? É... Regra de vida De chefinho Rolo na mão Balde de tinta E pano de chão Molhado Mais um balde de água Do lado Pra lavar o pano De chão Sujou de tinta Limpou É neste nível E também facilita Bastante Depois a nossa limpeza No final do dia Não tá aquela Tinta agarrada No chão Pra dificultar Mais as coisas ainda Então a gente Já trabalha assim Com o pano de chão Pingou Limpou É neste nível Tá? E meu dia hoje Foi assim Pintar o teto Amanhã vai ser limpeza Amanhã de manhã Eu vou pra uma obra Pra depois Voltar pra lá de novo Aonde foi hoje E assim são meus dias Quando eu não tô em casa Fogando Né? Então Espero que tenham gostado De mais um dia De passar um pouquinho Do meu dia comigo Tá? Eu tô com os braços doendo Gente Porque pintar teto Não é brincadeira E como eu falei Acabou caindo tinta No meu olho Porque eu esqueci De levar O óculos de proteção A vida não sabe disso Então Essa semana Sábado Eu vou tá fogando Eu vou ter que comprar Algumas coisas Pra ir pra casa Eu vou ter que comprar Ené e tudo Vou ter que fazer mercado Vou ver se eu gravo Fazendo mercado Pra vocês Tá? E Tenho que me lembrar De passar no material De construção E comprar Óculos de proteção E máscara Porque eu esqueci De comprar Tá? Então é isso aí Meus amores Um beijo Um beijo Um cheiro Um cheiro Fique com Deus E até o próximo vídeo Pra vocês Tá bom? Vou tentar fazer um Se arrume comigo Essa semana Que eu tenho festinha Pra ir Então vai ter Se arrume comigo Pra vocês Então é isso aí Fique com Deus Compartilha esse vídeo Dá seu like aí Pra saber que vocês Gostaram do vídeo Tá? E até o próximo vídeo Tchau, tchau Meus amores Tchau